Bem meus amigos, vamos aos comentários então né, dessa partida, um grande adversário, a outra partida também eu joguei com ele e foi sacrifício tá, então aqui eu tô dentro do meu terreno né, aquilo que eu falo pra vocês, às vezes você precisa tirar o jogador do seu quadrado, ele viu que eu tava me sentindo confortável aqui e continuou, aqui eu falei pra vocês ó, em dama de 100 tem muito disso ó, não pode jogar e a pessoa se distrai, eu mesmo às vezes me distrai ó, aí ele dá e dá ó, tá vendo? E é fim triste de amor né, então tem que tomar cuidado com esses lancezinhos, aí eu fui e aqui eu comentei né, que a última alma que eu joguei eu fiz essa formação na dama de 64 né, na dama de 64 isso é ruim que dói, mas naquela posição foi boa né, interessante, aí ele veio, trocou né, aí eu já tô trocando pra trás porque a minha ideia aqui é ter menos tempo ó, veja aqui eu não posso ir lá pra formar de novo ó, é terrível dama de 100 nesse ponto ó, ele dá lá ó, veja, tomou dá e vem pra dama né, então aí eu tô querendo é ganhar tempo, é ficar com menos tempo que ele né, perder tempo na realidade né, então veja, quando ele trocou ali eu tô mais à vontade ó, aí aqui pessoal, falei das 5 peças que eu tomava, já cansei falei de falar isso no canal né, quando você toma 5 peças nem sempre é vantagem né, nesse caso eu tomaria 5 peças aqui ó, daria lá ó, ele tomaria as 3, eu dou 2 e dou aqui ó, e ó tomo 5 ó, só que quando eu tomo as 5, veja, eu não passo pra dama, eu não consigo passar pra dama, porque ele toma ó, né, eu conseguiria passar se ele toma assim ó, se ele tomasse aqui ó, aí eu passava pra dama lá ó, veja, aí eu passava aqui pra dama ó, mesmo que ele atacasse, eu sairia, eu sairia, ele daria, eu tomaria, ele tomaria e eu iria lá e mesmo assim não era bom né, que essas duas peças vai passar aqui, mas não adianta analisar isso, porque não existe isso, é claro que quando chegasse nessa opção, ele não ia tomar pra frente, ele tomava pra trás e fim triste de amor, né, se eu trocasse ali, veja, se eu troco ali, ele acaba com as 3 peças minhas ó, e qualquer lance que eu der aqui, ele troca, veja, veja, ficou com 2 peças a mais, então não tinha sentido, tá, então essa é a 5 peças que eu falei pra vocês, por que que eu mostrei? porque não foi bom agora, mas poderia ter sido em outro, e ela também, ela me deu a ideia do sacrifício, veja, eu joguei cá, então quando eu joguei aqui, veja, veja, esse daqui ó, já não é a mesma coisa, se ele vem cá, se eu dou lá ó, opa, se eu dou aqui, ele toma pra trás, veja como que não seria a mesma coisa, eu dou, ele toma e eu dou, toma, essa peça ficou ó, a peça 18 ficou aí, ele dá lá, opa, tá, então se eu tomar pra frente, ele toma pra trás, eu sou obrigado a tomar, aí ele toma, toma e tá igual a posição ó, tá vendo? então ele tinha esse lance, só que eu não ia nessa linha, se ele vai nesse, se ele vai nesse lance aí, é, com certeza eu vou jogar cá ó, com certeza eu vou jogar aqui e trocar, aí eu que vou pra cima, porque eu tenho aquelas peças lá, aquelas 5 peças, a formação da alma né, eu tenho as 5 peças aqui, que tá bem próximo da dama, mas aí ele optou, por fazer, e é o que eu falei pra vocês ó, se ele toma com essa, eu não vou tomar duas né, aqui toma 5 ó, lembra que eu falei pra vocês ó, e ainda acaba ganhando mais essa, vai lá ó, né, então ele é obrigado a tomar pra trás, aí eu dou, ele toma e eu dou, veja, aqui tem uma multiplicidade de lance, eu acredito que o melhor lance deles fosse esse ó, por quê? porque eu fazia no dama, era só ele jogar cá ó, tomava as 3, tomava, cercava a minha peça, e o jogo ficava igual né, embora eu não tenha necessidade de fazer a dama, né, eu jogaria aqui primeiro ó, eu jogaria essa, aí se ele faz isso ó, se ele faz isso daqui, né, e vem, é claro que eu vou trocar e vou começar indo com tudo lá pra cima dele, né, então aí eu estaria melhor, estaria peça a peça e melhor, então nada me obrigaria a fazer a dama também, é muita opção, então, aí ele jogou esse que eu achei interessante, e ele perdeu uma boa oportunidade aqui de igualar, e eu sou obrigado a fazer a dama, senão ele dá né, e aí ele, era só ele jogar aqui ó, o que que ele pensou, que eu tomava 4 peças dele e ficava ganhando uma, veja, eu já não tô perdendo duas, eu dei aqui, eu fiquei perdendo 3, eu tomei, né, perdendo 3 peças, aí eu tomo 4, e ele toma ó, peça a peça, só que aqui que me perdoe, mas eu prefiro brancas, né, brancas tá com uma posição mais equilibrada, aí ele jogou, eu dei esse, logo de cara, pra evitar esse lance, né, aí quando ele veio, eu dei as duas, ele tomou, eu joguei, veja, eu não posso jogar ali ó, eu não posso jogar essa, que ele dá lá ó, tá, aí eu joguei, ele veio e eu troquei, quando eu troquei, que ele matou a dama, eu achei ruim essa matada da dama, pra ele eu acho que não foi bom não, né, tinha lances melhores, mas como eu falei, é muita opção, e essa troca também, ela foi prematura, quando eu ataquei lá, que ele viu ó, se ele mata a dama aqui, veja, ele vai ficar com uma peça solitária, lá na casa 2 ó, ele não vai ter duas contra uma aqui, que eu vou lá ó, quando ele jogar, eu só troco ó, é claro que essas duas não precisa nem contar, essas duas vai cercar aquela, né, aí ele optou em fechar, né, ele fechou e eu vim, talvez o melhor pra ele fosse esse ó, esse sim, se eu ataco lá ó, ele vem e mata a dama e complicaria, aí com certeza complicaria, né, mas dificilmente ele vai conseguir complicar aqui, né, então aí eu peguei e joguei esse lance, mas quando ele jogou, veja, o que eu falei pra vocês, é que se eu jogo lá, talvez ganha também, ele dava ó, eu tomava e ele vinha ó, né, e aí talvez eu ganhe até aqui ó, até aqui talvez é, eu ganho né, porque veja, não pode jogar, né, se ele jogar pra cá por exemplo, eu tomo até aqui ó, nem deixo ele sacrificar pra dama, e se ele sair pra lá, aí é só vir aqui e trocar, opa, esse mouse meu, mas de novo, o mouse tá terrível, aí eu jogo esse, e agora é claro, ele não pode atacar, que eu vou lá, e se vier eu troco pra trás com ganho, mas é, pra evitar qualquer surpresa, eu peguei e joguei pra cá ó, porque ele não pode avançar agora, aí quando ele joga, eu joguei, agora dá uma, toma duas, não tenho que, aqui, aqui já é abandono, né, então foi uma boa partida, né, eu acho que valeu, perfeito, e aí vocês veem a outra partida com ele, que vocês vão ver, o sacrifício, ele é muito terrível na dama de 100, vocês viram que duas peças, é, geralmente a dama vale mais do que as duas peças, dependendo da posição, ok, um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.